Olha só gente, peças infantil de 10 reais que eu tenho pra você aqui em Toritama Infantil que veste do 2 a 8 anos Olha esses conjuntinhos aqui que eu estou trazendo pra você no suplex Pessoal, veste de 2 a 8 anos Fornecedor está aqui em Toritama com lindas peças e você já confere com a gente Chega naquele like aí, compartilha também A gente vai trazer aqui, olha só o padrão gente Infantil de 10, eu vou trazer já esse contato aí já pra você pedir mercadoria 0819-7118-4438 0819-8252 Gente, esperando você, 3-3-43 Esperando você aqui na quarta etapa do Parque das Feiras Eles estão aqui com essas ótimas mercadorias A Yasmin Moda Kids está esperando você Olha o envio aqui a partir de 10 peças Excursão e transportadoras Olha o box deles aqui, muito bom Linda demais as peças, infantil de 10 reais conjunto Eles também estão trabalhando aqui com o tecido Duna Esse aqui já é o Duna Ao preço de 10 também aqui E esses conjuntinhos aqui, 10 reais Pessoal, bom demais Já tem xadrez também aqui ó Moda xadrez aqui no suplex Eu já tenho pra você aqui também Nesse fornecedor aqui de Toritama Você então aí já conferindo Comprando Leva já pra sua confecção A Yasmin Moda Kids Pra você então que já chegando Bom e diferenciado Chega no like, compartilha Que é top, é diferenciado É Marcos, Venda Solitama e região com você Beleza? Tamo junto aí então Olha o pessoal Chegando aqui com você no atacado dos crópedes Olha esses crópedes aqui no Corino Que a gente tem pra você ao preço de 17 reais Gente, chegando aqui com você Tem um super fornecedor Olha só o vestido aqui de 25 reais Corino Beleza ó O envio é a partir de 15 peças Gente, muito legal Pra você aqui já chegando, se ligando Olha o padrão aí pra você Moda baladinha né A gente tem aqui pra você O atacado dos crópedes E já esse contato aí pra você pedir mercadoria 08199952 Olha só 95280045 Esperando você aqui em Toritama Atacado dos crópedes Está aqui na feira livre Com ótimas mercadorias Padrão bem diferente aqui ó Pra você Certo ó Muito legal né Chega aí então e confere com a gente É feira de rua É feira livre Deixa aquele mega like Compartilha E confere aí então O atacado dos crópedes Esperando você em Toritama Põe diferenciado Gente, esse aqui é o Corino Corino aqui ó 25 reais Isso é um vestido Muito bom né Pra você então aqui já chegando Se ligando Top demais Gente, 17 reais Muito legal E você já conferindo aqui Atacado dos crópedes Em Toritama Pra você Deixar aquele mega like Seguir aí sempre Pra mais dicas Esse fornecedor aqui é novo Top e diferenciado Pra você então aqui No Marcos Vendas Toritama e região Tamo junto Olha só meu povo Chegando aqui com você Chegando aqui com você na feira de Toritama Trazendo aqui roupas baratas Tem peças a partir de 8 reais No Tactel Não é isso amigo? No Tactel Gente ó Tem shortinhos aqui Ao preço de 8 reais Tactel Esse aqui Olha esse padrão aqui Masculino e feminino De quantos aqui? 13 reais É isso? Gente, estou chegando aqui Na ME Confecções Olha esse contatinho já Pra você pedir mercadoria Num atacado É quantas peças pra envio? 10 peças 10 peças Faz correio Ou só a excursão? Só a excursão Só a excursão É isso? 0819 9680 6423 9609 3375 ME Confecções Está aqui ó Esperando você Em Toritama, Pernambuco Com ótimas mercadorias Essa aqui é o moletom Não é isso? Está de quanto? 20 reais 20 reais a calça Ó gente Calça de 20 reais Moletom Esse aqui está de? 8 reais Gente, 8 reais aqui ó Isso aqui dá pra você Fazer aquela academia né As calças femininas Está de quanto? Ribana canelada Ribana canelada gente 25 reais O crópede 12 reais Ó gente É variedade Pra você levar aí Pra sua confecção? Com certeza aí Você encontra Nesse fornecedor Aqui É variedade É isso? Variedade aqui ó ME Confecções Variedade Eles tem peças A partir de 8 reais Olha esse padrão aqui Em calça Shorts Pra você aqui ó Masculino Feminino Gente Fornecedor aqui em Toritama Atende você E faz envio aí Nas excursões Pra todo o Brasil Ó se liga aqui Que é top hein É diferenciado aqui pra você gente Olha esse short Muito bom né Você então aqui já conferindo Esse aqui é o masculino Muito bom Esse é taquetel com elastano Táquetel com elastano Pessoal Bom demais Ao preço de Tem moletom também aqui De quantos moletom aí? 17 reais 17 reais De moletom Gente ó Chega no like Compartilha E confere aí então O super fornecedor de Toritama Que estou trazendo aqui Pra você Peças de 8 reais Gente 8 reais Pra você Prestar bonda Não Deixa aí nos comentários Compartilha também E confere com a gente A M e E Moda Variedades Pra você Taquetel de 8 reais Eles tem aqui pra você E já pede aí então As mercadorias Que eles fazem envio aí Nas excursões Transportadoras E você já conferindo com a gente Bom e diferenciado Chega no like Tamo junto Tchau Tchau